O Bahia Motor vai mostrar agora quais são os principais motivos que levam o Detran a remover o seu carro. Fique de olho! Além da pontuação na carteira e da multa em dinheiro, algumas atitudes no trânsito podem levar a remoção do veículo para o depósito. Só na capital baiana tem 2.607 veículos que foram removidos para o pátio. Conversamos com o capitão Márcio Santos, coordenador de fiscalização do Detran da Bahia, para esclarecer todas as dúvidas. Os principais motivos de remoção do veículo é a falta do licenciamento anual, condutor sem habilitação, condutor com indícios de alcoolemia e também a questão do estacionamento irregular, que é feito pela Transalvador. Nós temos a Operação Paz no Trânsito, que é uma operação em conjunto com a Polícia Militar. A gente já realiza em vários locais do Estado, em que são verificados, além dos documentos de porte obrigatório, habilitação, CRLV, a condição do condutor em relação ao uso de álcool. Veículo removido ao pátio em Salvador, em Moçurunga, o condutor proprietário deve comparecer ao Detran no setor de liberação de veículos, de posse do seu licenciamento anual ou do comprovante de pagamento, documento pessoal, dar entrada, fazer o pagamento do pátio e do reboque e se dirigir lá em Moçurunga para retirar o veículo. Caso a pessoa que venha ao Detran não seja o proprietário, deve vir munido de uma procuração pública, que lhe dê poderes para representar aqui no Detran e fazer a retirada do veículo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto